Olá, olá pessoal! Estou passando aqui agora para dar uma super dica. Pensou em cachorro quente gourmet? Pensou em fruta no copo Piauí? Isso mesmo, estamos agora com o nosso cachorro quente gourmet, todos os dias, feito com itens fresquinhos, aquele cachorro quente caseiro que você só encontra aqui no fruta no copo Piauí. Então não perde tempo, está com vontade de comer um cachorro quente onde você mesmo monta com os ingredientes da sua preferência. Então corre aqui no fruta no copo, faça o seu pedido que a gente vai entregar no conforto do seu lar ou onde você estiver. Estamos abertos todos os dias a partir das 14 horas com o nosso delivery disponível. Então não perde mais tempo. Quer lanche nutritivo, saudável? Quer ter a certeza de qualidade? Então pede fruta no copo Piauí. Pede o seu cachorro quente que com certeza você não vai se arrepender. E aí Tchau.